A gente fala muito sobre como esse jogo de sábado é importante, mas eu acho que a gente não consegue entender muito qual é o tamanho de já estar onde estamos agora. O Vasco passou por muita coisa nos últimos anos. Foi tudo muito difícil. Os momentos de alegria que a gente viveu não foram alegrias reais. Foram sentimentos que a gente aprendeu a ressignificar pra continuar gostando de futebol. Esse esporte se tornou cruel pra nós, porque ele deixou de ser uma competição com os rivais. Virou uma questão de sobrevivência de nós com nós mesmos e essa talvez seja a semana que pela primeira vez a gente consiga se olhar no espelho e pensar Eu tô vivo. Ou até mesmo como é bom estar vivo. O estresse dos ingressos desanimou a todos. Porque é óbvio que todo mundo queria estar lá. São Januário é a nossa casa e assim como estivemos nos momentos ruins, gostaríamos de viver os momentos bons também. Porém, isso não significa que não estaremos. Porque o Vasco só se manteve vivo porque os mais de 15 milhões de vascaínos nos últimos 20 anos Jamais abandonaram esse clube. Cara, a gente passou por muita coisa. E honestamente, eu não tô nem aí pra provocação dos rivais. Porque ninguém resistiria de pé a tudo aquilo que nós vivemos nesses últimos 20 anos. Qual foi a última vez que enfrentamos o São Paulo fora de casa pelo brasileiro sem se preocupar com esse jogo e pensando só na Copa? Já faz mais de 10 anos que isso aconteceu. Então chegou a hora de desfrutar agenda positiva daqui pra frente, torcedor. Independente da atuação dessa quarta, o nosso time é o melhor time do mundo daqui pra frente. A nossa zaga é a mais confiável. Os nossos atacantes são os mais eficazes e a nossa torcida sempre foi a mais leal. Isso é inegável. Chegou a hora de voltar a uma final de Copa. Ou ao menos de viver esse clima de decisão. Pros mais jovens, esse é o verdadeiro Vasco. Portanto, desfrutem. Deixem as críticas de lado e a revolta das redes sociais pra depois. Vivam o Vasco porque chegou a hora de jogar uma semifinal de Copa. Então vivam esse momento.